É a vez de leoninos. Beijo, mamãe! Além de mamãe, deixa eu ver se eu acho as leoninas aqui que se manifestaram. Todas essas leoninas lindas que estão aí no Instagram, um beijo pra vocês todas também. As leoninas são incríveis, né? Tô pedindo pra você caprichar, Lu. A Inês Bueno. A leonina tá precisando de boas notícias, quem não, né? Aí ela perguntou aqui, ei, quem é esse garotinho? Cadê o Lu? Ficou lindo. Obrigado. Que fofa, beijo Inês. E aí? É, Ru, obrigado, viu, Ru? Então é o seguinte, leoninos e leoninas, olha só que interessante. O que é preciso pra que o relacionamento fique tranquilo, você que tá vivendo aí, de repente, um momento de transição? Reavaliação. Reavalie o seu relacionamento, coloque realmente numa balança e observe se realmente você tá vivendo, o que você está vivendo é aquilo que você gostaria de viver de verdade. Ponha na balança. Comece a reavaliar mesmo e comece a se conhecer nesse momento, pra que você, de repente, não só use a tremenda vaidade como um aspecto de conquista, mas também você consiga olhar pra dentro de si e falar, não, eu estou equilibrada, eu estou equilibrado sim, e eu vou conseguir atrair algo melhor pra minha vida. Ou eu vou conseguir fazer com que esse relacionamento se reerga novamente. Muito do que tá acontecendo nas caídas desse tarô hoje aqui fala de renovação, né? E essa renovação pode ter vindo junto com a lua nova anterior, agora, essa lua cheia, e com a chegada da lua minguante pra banir coisa ruim da vida. Porque você pode estar vivendo um relacionamento abusivo e aí não tá sabendo. E relacionamento abusivo, ele pode ser psicológico, não apenas físico. Então observa se é isso mesmo que você quer pra sua vida, tá? Pra quem não tem ninguém, faça a mesma coisa, reavalie pra que você conquiste algo melhor pra você, tá bom? Pra saúde, aqui mostra essa carta, é o seguinte, ela tem duas situações. O momento que você precisa se interiorizar pra poder encontrar as respostas, porque às vezes você pode estar buscando em vários lugares e não tá encontrando em lugar nenhum, e você precisa se renovar. Isso você só vai encontrar dentro de você, tá? Não vai ser externamente, não. E a segunda situação aqui é pra tomar um certo cuidado com a solidão, que pode gerar estados depressivos e aí pode ser instalada uma depressão. E eu aconselho, se você tiver com esse tipo de problema, não procurar apenas ajuda espiritual e também ajuda psicológica, é importante. Tá bom? E pra dinheiro, aí vem as renovações, também duas situações. Ou você muda de emprego, muda de local de trabalho, muda de situação, muda de carreira, pra uma renovação, tá? Se você, de repente, tá num determinado lugar e não está feliz com o que você está fazendo, há uma possibilidade também de final de ciclo. Das duas formas, aceite isso com tranquilidade, porque novas situações positivas virão, tá bom? Esteja alinhado e seja alinhada, porque a tendência é você renascer. Muito bom, ótima semana pra você do signo de leão.